Bom dia, boa tarde galera, pessoal aí do YouTube Então pessoal, tô com o arranque do Golbola aqui, ó Golbola AP 1.6 Ele, na hora da partida, ele só tá jogando aqui o eixo Você bate a chave e dá aquele estralo Mas não vira o motor do carro Eu vou tá explicando pra vocês aqui o que que tá acontecendo aqui, beleza pessoal? Tô com outro motor aqui Esse aqui é o da Kombi Que é praticamente o mesmo motor É idêntico, até que a escova aqui, o automático serve um ou outro Só que isso aqui é o seguinte, pessoal Aqui foi feita a substituição do suporte de escova E... É o seguinte O carro funcionou pouco tempo É... Aqui é o seguinte Se você for reparar, ó Esse parafuso aqui, ó Esse aqui é onde vem o... Aquele cabo grosso lá da bateria Aquele cabo mais grosso Que vem direto aqui Aí, ó Se você for reparar, ó Ele já tá com folga aqui, ó Já tá com folga Essa parte aqui também Essa parte aqui também Ela já tá girando pra um lado e tá girando pro outro O problema aqui, galera É esse automático Que tá em curto Porque quando ele chega nesse estado aqui Ele já não tá... É... Com aquela força mais Com aquela potência Então quando você bate a chave Que o motor... O motor começa... Começa a jogar Que ele começa a jogar Ele trava Porque aqui dentro entra em curto Aí tem um... Tem uma... Tipo uma bobina aqui dentro aqui Que ela vai perdendo a eficiência E com o tempo Ela... Ela vem e queima Quando não queima Fica assim, né Fica... Você vai bater o motor Ele não tem força de... Joga esse eixo aqui pra cima Vai acabar travando Aí você tem... Às vezes você acha que a bateria tá fraca Né Que... É alguma outra coisa Mas... É... No seu caso Se tiver acontecendo isso A primeira coisa que você vai fazer É... Trocar a bateria Agora se for uma bateria nova Você já pode descartar É que seja a bateria Por quê? Às vezes quando a bateria tá... Descarregada Ela também faz sintomas Ela não consegue... Quando você bate a chave Ela não consegue jogar esse eixo Aí... Ele vai até um ponto e volta Mas só que aqui a bateria tava boa Tava carregada Então... É... O automático aqui que... Já tem que fazer aí a substituição Beleza galera? Arranque aí do Golbola 1.6 Beleza? Outro detalhe também galera Por que que esses... Esses arranques do Golbola São... São boches São bons Mas... Esse automático Ele dá muito problema Por quê? Ele fica... Próximo ali À descarga do carro Sai ali do coletor E... A descarga passa próximo aqui Esse... Esse automático Então quando o carro tá muito quente Galera Isso aqui fica... Bem quente aí Aí você virando a chave Batendo aí o arranque Ele... Estraga com mais facilidade aí De que... Outros arranques aí Que ficam em outro local do motor Beleza aí galera? Então fica a dica aí Gostou do vídeo? Se inscreva aí no canal galera Tem mais dica... Pra frente aí Mais dica legal aí Beleza? Dá aquele joinha Dá aquela força pra nós aí Valeu? Tem ali o palhozinho ainda Que tá pra fazer a... A troca da junta de... De cabeçote Que eu deixei aí já Em outro vídeo Só esperando enxergar as peças aí Que vão iniciar ali A troca da junta de cabeçote aí Pra vocês Beleza galera? Valeu Abraço A troca da junta de cabeçote aí E aí